Há muito tempo, na noite, uma brecha antiga, foi uma época de ouro de deuses poderosos e heróis estrangeiros. E o maior e mais forte de todos esses heróis foi o poderoso método. Mas como se adquiriu o verdadeiro homem? Bem, é isso que nós... Vocês vão escutar esse cara? Ele já fazendo essa história parece uma tragédia grega. Pega a neve, cara! Põe a neve, cara! Nós somos as músicas, deusas das artes e proclamadoras de heróis. Heróis como eu! Querida, você quer dizer, Móstoles, porque eu queria fazer um balanço legal. A nossa história, na verdade, começa muito antes de heróis. Pega a neve, cara! Pega a neve, cara! Pega a neve, cara! E logo veio seus ralos, mas transparencyou o barco. E os nós quase que делатьão? Fimais sozinho desde o calor Emeritar, E voaido que fala do céu se nadou quente a relaxar. Soivado pis, então É tudo que é mais, assim mesmo, ele dominou Tomou-te olhe por cada vez, eu vou e aprovou É tudo que é mais, assim mesmo, ele dominou Tomou-te olhe por cada vez, eu vou e aprovou Tomou-te olhe por cada vez, eu vou e aprovou Vim, 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 vim! Vim, 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 vim! E se tem um inimigo, você não quer vir comigo, é verdade. E aí, se te lembrou uma dofada, eu também. Eu também. Eu também me envenenou, só que você não tinha zoa. Não tinha dobro e piedade e foi o que passou. Queria me espalhar mal, e foi o que passou O que passou, o que passou, o que passou O que passou, o que passou, o que passou O que passou, o que passou, o que passou, o que passou O que passou, o que passou, o que passou O que passou, o que passou, o que passou, o que passou O que passou, o que passou, o que passou, o que passou Bom, daqui a 18 anos, os planetas virão-se adivinados e terá o nosso necessário para liberar os titãs do mundo do marco. Deus não poderá medê-lo e tu, Adi. Sou eu! Sou o meu! É o meu! Yeah! Águas de goleiro, águas de goleiro, águas de goleiro! Porém, não vai ser que o porém. Eu não posso mais batalhar, ou seja, pra cantar! Obrigada! Não! Adivinamos! Vamos! Por acaso, vocês sabem como se matam pelos? Não! Eles são... Os portais... Espertinha! Toda, despertinha! Eu sei! Então, vocês vão nos perguntar se perdendo em um mortal! Mortal? Nossa, que é um mortal! Olha aí, Luiz! É, mas não diz, meu filho, você é orgulho do mundo, seu livro. Descanse aqui, apenas um instante. É isso, eu não quero ver isso. É isso, eu quero ver. Eu quero ver isso. É assim que virou mortal, mas não perdeu a conta final Manteu a força de um Deus, que sorte do bebê Chorarão merecer, seu fim pode não voltar mais Tiveram que olhar de longe o bebê, crescer Mas apesar de ser cruel o plano que a desbolou Sobre-me que mais o amor, que voe o que fica Sobre-me que na amizão Ele vai me ouvir Ao sonho em mim Vejo um lugar Quando com orgulho Sei que vão me contar Tanto esposo Quando eu lá chegar A voz dizendo É aqui que eu vou viver Eu me encontrarei Vou vencer as câncias Não fraquejarei Nada é pior Nesse tal lugar Onde vou parar Vem se minha Vida 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 Amém. 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 É meu relacionamento! Amém. Se ainda é um perezinho, ocuparam vocês mais, retiraram-vos de dinheiro. Agora, para entrar no nosso cliente, transformar o militar, é necessário que se torne um Deus. O Deus? Como? É necessário provar que é o que está bem herói na guerra. Procuram o treinador, cuidam do tempo. Mas o que eu tirei para fazer esse treinador? Deu mais? Obrigado. Acho que piloto é escuridão, piloto é difícil, né? E sabe de quê? Que bom! A chão da chão vai formar o verdadeiro, o herói! Você, o herói! Ou você tem grau o sonho, o herói, ou virou Já mudei cada pouco, o cabezudo que pintou Somos a fim de meia crua, e ó! Tô na frente nenhuma! Mesmo que só vem vim, vim pro lado chefe Queira aprender o que eu sei! Só tipo N.A.O. Tupê! Venceu! 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 Tão sei de esperar um outro calor Tempão Que jute aplausos mil, mas tu Conto não! E cante vitórias Não conte histórias E nem meias glórias Mas não tem confato, que é rei de sofrer demais para me funcionar Já chega agora, eu quero só bastar-me, mas será necessário Ter um bom voluntário, um bom empresário Não sei se o bom terá pesado, que é junto Não venho de nada a ver o afim do mundo Esse atleta é trouxa, tem jeito comum E parece que tem ainda um Semideus é lá do céu, mas tem que se brincar aqui Não vai crer em tudo o que, se lendo o vaso por aí Herói é artista que pegou profissão Escolhe para mim, dentro do coração Não basta energia, precisa armonia No seu dia-a-dia, meu Agora, Senhor, para mim, o que é ser meu Doutor, porque o mundo interior É um pastor Não é um futuro Mas é o fim Até ganhar seu fim Pois herói é artista, mas eu te amo E você se lembra o que me dá, eu não vou E você se lembra o que me dá, eu não vou E você se lembra o que me dá, eu não vou E você se lembra o que me dá 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 Eu estou prestes a realizar o universo e o universo que pode me ter está vivo. Vocês irão ao mar estar na cruz. Eu estou prestes a realizar o universo. Eu estou prestes a realizar o universo. O que é isso? 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 É isso? O que é? A gente... Para a gente você já mudou o ponte? Bem, não, tá? Bem, viu. E aí, como um desastre da Cidade? É isso aí. Já salvou a cidade? Só com uma palavra que dança. Não, não. Existe, não é, gente. Mais três, não. Mais um, mais um, mais um. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?